Oi gente, tudo bem? Começando mais um Shuffle aqui na TV Capricho, que eu vim trazer algumas das coisas que eu ando ouvindo né, é mais meu gosto pessoal mesmo, mas eu confesso que o programa de hoje ele está, aposta que todo mundo vai gostar, que tem muita coisa que vocês pediram, mas enfim vamos começar para vocês entenderem, são cinco músicas e a gente comenta um pouquinho dessas músicas e passa um trechinho obviamente né, porque a gente veio falar de música, a gente tem que ouvir as músicas e eu vou começar falando da Adele, a Adele que na próxima sexta-feira, que é feriado para muitas cidades do Brasil dia 20 de novembro, ela vai lançar o álbum 25, 25 em inglês, que promete ser um dos discos mais vendidos do ano já tem previsões absurdas para esse trabalho da Adele, promete vender tipo mais de dois milhões de cópias só no primeiro dia, vai vendo, só no primeiro dia gente, ela já está bombando, o single Hello, que foi o primeiro já está bombando na Billboard, e essa semana ela soltou mais uma faixa completa de 25 né, para dar aquela acalmada nos fãs, que é a música When We Were Young, e eu achei assim, o vídeo que ela soltou, ela está no The Church Studios que foi o, é um estúdio em Londres, em que ela gravou boa parte do álbum 25, e o que eu achei mais interessante é que essa música, ela foi escrita pela Adele, junto com o Tobias Jesu Jr., que é um artista revelação do ano artista, é um cantor e compositor canadense, que é uma das revelações do ano e talvez um dos álbuns que eu mais ouvi a gente vai falar do Tobias, mas é isso, a gente vai ver When We Were Young, que é a segunda música completa do disco da Adele, ela fez um show ontem em Nova York, também rolaram várias outras músicas novas vocês vão ver isso no site da Capricho, só entrar depois, mas quem ganhou o clipe mesmo foi When We Were Young uma parceria da Adele, junto com o Tobias Jesu Jr., e é muita moral fazer uma parceria com a Adele porque ela costuma fazer, compor todas as músicas do seu álbum né, eu não lembro de ver muita parceria dela não, mas o Tobias conseguiu ir direto no coração da Adele, e a gente vai ver essa música que é maravilhosa, vamos ver Donc vamos ver O que ela vai dizer ? Quando ela vai ver Quando ela está ouvindo Quando ela estiverpfalada eu vou ver até o início Amém. 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 uma baladinha aqui também bate fundo aqui ó no coraçãozinho vamos ver então aí se você não conhece vai conhecer agora um dos artistas mais legais revelados este ano que é o Tobias Diasso Júnior com Without You Júnior com Why can't you just love me Se inscreva no canal 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 And love isn't do this for me and I'm gonna do this for you You think you broke my heart, oh girl for goodness, yeah You think I'm crying on my own while I ain't And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone, and I think it should be something I don't wanna hold back, maybe you should know that My mama don't like you and I 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 never like to admit that I was wrong And I'm gonna do this for sure É gente, o mais legal, eu não falei né, mas esse clipe aí, as Belieber já devem saber, mas pra quem não é Belieber eu vou explicar O Justin, ele lançou no final de semana um vídeo pra cada uma das músicas do Purpose São sempre com coreografias, a galera dançando e tal, muito legal essa ideia do Bieber Vamos lá, agora eu vou falar de uma mina, cara essa mina, vocês não devem lembrar muito bem dela, mas ela fez muito sucesso nos anos 90 É a Missy Elliot, que ela é tipo rapper, produtora, cantora, ela simplesmente, todo mundo que você imagina hoje Desde, sei lá, Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, todo mundo bebeu um pouquinho na obra da Missy Elliot Ali na década de 90, começo dos anos 2000, e ela voltou Surpreendentemente a Missy Elliot lançou uma música, semana passada, uma música que chama Where They From Parceria dela com o Pharrell Williams, né, o Pharrell como sempre, né, fazendo hits E o mais legal, é assim, a Missy Elliot não lançava nada dela mesmo, assim, desde 2005 E ela só tinha feito uns singles em parceria com o Timbaland, que é aquele produtor, em 2012 E foi graças ao show da Missy, tipo, no Super Bowl desse ano, a Katy Perry convidou a Missy Elliot pra poder cantar junto com ela E a Missy Elliot foi lá e cantou, relembrou vários de seus hits e tal, fez as danças, tudo Quem assistiu Super Bowl com a Katy Perry se lembra E foi a partir disso que ela resolveu voltar Foi com esse empurrãozinho da Katy Perry e uma ligação do Pharrell Williams Que a Missy Elliot resolveu gravar de novo Resolveu fazer músicas novas E, cara, é impressionante, tipo, ela ficou, sei lá, 2005 Ela ficou 10 anos sem lançar nada dela E voltou mais atual do que nunca, com batidas incríveis Acho que só ouvindo a música pra entender o que eu tô dizendo Então vamos ver aí, Missy Elliot com Where They From, parceria com Pharrell Williams E aí 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 Tchau. Muito boa a música da Missy Elliot, vamos lá, vamos para o último agora, na última semana foi uma sexta-feira bem movimentada com a música pop, e saiu também o novo álbum da Ellie Goulding, o álbum Delirium, que é o terceiro da carreira dela, e meu, quem acompanha a carreira da Ellie Goulding sabe que ela fazia uma coisa muito eletrônica por conta das parcerias que ela fez com Calvin Harris e uma galera assim, e dessa vez ela entrou de cabeça num dance pop, continua dançante, mas está mais pop, e tem uma explicação muito simples, ela trabalhou com ninguém menos que o Max Martin, que é um produtor, já produziu muita gente, entre os trabalhos dele estão os dois últimos álbuns da Taylor Swift, ou seja, ele é o cara responsável por toda essa virada na carreira da Taylor Swift, saindo do country, indo para o pop, aquele pop bem dançante, e eu ouvi o álbum inteiro e confesso que gostei de uma coisa ou outra ali, mas o single, pode ser, ah que preguiçoso, foi lá atrás do single, não, mas eu achei que o single On My Mind, de fato, é a melhor música desse álbum Delirium, acho que eles escolheram muito bem ela para ser o primeiro single, né, afinal de contas é, a primeira música que você escolhe para poder divulgar o álbum, né, é a que dá a cara para o álbum, e o Delirium tem mais ou menos essa cara, tem outras músicas parecidas, mas nenhuma chega aos pés de On My Mind, que é a última música que eu vou colocar para vocês aqui, Ellie Goulding, com o seu último single, porque não saiu o outro ainda, On My Mind, que também é uma música muito boa, ouve aí. On My Mind Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.